Dez homens armados com faca, foice e revólver invadiram o centro geriátrico Padre Venâncio. Esta cuidadora chegava para trabalhar bem na hora do assalto. Uma foice na mão e veio, quando chegou aqui na porta, veio sair no outro daqui de dentro da sala. Aí disse, bora, bora, sujou, sujou. Aí correram os dois para lá. Aí eu fui e corri para a rua. O Nainar estava na porta do quarto quando foi abordada por um dos bandidos. Já vieram me empurrando. Queriam entrar, né? Eles disseram assalto. Eu quero dinheiro. Eu digo ao meu filhinho, aqui não tenho dinheiro. A instituição é mantida pela Santa Casa de Misericórdia, ligada à Arquidiocese de Olinda e Recife. Abriga 60 idosas que têm entre 65 e 103 anos. Roubaram a bolsa da enfermeira-chefe, todos os documentos, cartões, crachá. Ela disse que dinheiro não tinha. Nada mais. Nada mais. Mas das outras vezes, eles roubaram o celular.